Faleu, é o Serpinho Fala, é o Gran.com, é sempre visto mais um vídeo aqui da nossa série de Minecraft, não morra Que é a minha série aqui onde se eu morrer o vídeo acaba galera E bom galera, no vídeo de hoje eu vou começar a coletar recursos e também a começar a fazer uma nova base aqui pra gente galera E sem mais enrolação, agora pro vídeo, vai Bom galera, a gente ia começar a construir a nossa base nova, o que eu vou fazer, deixar aqui mesmo Eu vou começar a fazer os machados aqui de pedra, agora aqui que eu tenho bastante pedra Ih, eu tô sem madeira hein galera, peraí então galera, eu vou coletar bastante madeira Aí, sai, 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 calma, calma, vou matar esse daqui com muito cuidado Sai, 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 não morre, não, 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 opa, calma, regenera, espera Vamos coletar madeira pra nós construir uma base melhor Eu tô pensando em construir uma base meio que numa montanha assim, ou numa parede assim, tá ligado Eu acho que vai ficar um resultado legal, ficar um resultado da hora Então eu vou começar, ai que susto mano, pensei que era um buracão, já ia morrer Essa série aqui eu tô pensando tudo mano, o máximo de cuidado possível pra mim não morrer Vamos coletar essa madeira aqui, essa madeira não, essa árvore aqui Sei que a árvore dela é muito grande, essa árvore aqui é muito grande Mas né, coleta, tenta coletar tudo aqui, o máximo que a gente pode, pelo menos, essa árvore aqui Vambora, vamos tentar coletar aqui Vambora, galera, já foi coletado tudo aqui E minha, opa, faltou essa daqui O machado quebrou, então eu nem vou ir lá fazer outro Aproveitar que nós já pegamos madeira, nós já aproveitamos e já faz logo um de pedra Vamos lá fazer, e eu perdi onde tá, onde tá minha base agora? Eu perdi galera, aqui do outro lado, não é? Vamos ver, é, sim, ali do outro lado deu pra vir uma crafting table ali Então vamos lá entrar aqui na nossa base pra gente fazer outro machado pra gente Vamos vir aqui, abrir essa crafting table Vamos transformar tudo isso daqui em madeira refinada, galera Tudo não, né? Vamos deixar um pouco pra gente fazer a nossa casa Pá, aí parou Vamos vir aqui, vamos fazer alguns sticks aqui, galera Galera, se a minha voz estiver um pouco morta aqui Que eu tô com sono, gravando de madrugada aqui pra vocês, tá? Eu não reparei na minha voz não, tá, galera? Perdoem aí, minha voz tá com uma voz de sono Eu esqueci de gravar ontem Que ontem... Agora é de madrugada, então Ontem era quinta Né? Mas agora... Suponha que hoje é quinta Eu esqueci de gravar quarta Então eu tô gravando sexta de madrugada Né? Porque eu tenho que postar o vídeo ainda hoje Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar editar o máximo que eu posso desse vídeo ainda hoje Né? Pra mim já não ficar atrasado aqui com os vídeos, tá ligado? Eu quero postar dois vídeos por semana Quero ter mais frequência aqui no canal Então eu tô fazendo esse esforço aí Gravando de madrugada aqui pra vocês Fazer algumas tochas, galera É perigoso, né? Se eu... É perigoso eu morrer aqui Pode spawnar mob aqui dentro Então eu vou fazer tocha Pra gente... Pra gente iluminar aqui E vou pegar um... Coletar um pouco de pedra aqui, galera Pra gente colocar na nossa casa Tudo mais, né? Porque é útil Vai ser útil Pelo menos eu acho que vai ficar bonitinho Eu acho que eu vou fazer a casa aqui mesmo E vamos abrir um buraco aqui Vamos abrir um buraco aqui de dois por dois, né? Dois de altura e dois de largura É aquela que eu vou fazer uma grande parte da subterrânea Mas dessa parte aqui no vídeo de hoje Eu vou ficar só na frente da casa Não vou focar tanto no interior dela Porque senão... Perigoso o vídeo ficar muito demorado Se eu for focar no interior ainda Mas o que eu vou fazer por dentro Eu acho que vai ser só cavar os buracos Onde a gente vai pôr as coisas Tudo certinho Então o que eu vou fazer agora? Galera, agora eu vou dormir aqui, né? Que já tá ficando de noite Eu não tô afim de enfrentar nenhum mob Porque provavelmente eu sei que eu vou morrer, galera Eu não falei, mas essa série aqui Eu tô planejando tentar zerar ela o mais rápido possível, tá? Então, essa base aqui vai ser só em meio que... Ou não No meu objetivo dessa série Eu não sei ainda qual que vai ser, galera Eu falei que vai ser zerar ela Mas, sinceramente, eu não sei qual que vai ser o objetivo dessa série Por causa que eu nem sempre tenho uns objetivos pra minha série O Mineworld eu tenho, eu tenho um objetivo Que é jogar só, tá ligado? Que ela tem um bom número de episódios E... é isso É uma série que eu quero mostrar pra vocês Eu jogando Minecraft e Mineworld Essa daqui, o objetivo dela é não morrer Então eu não sei se eu vou querer zerar o Minecraft ou não Eu não sei o que eu vou fazer ainda, galera Ah, eu tô esquecendo até de falar O que eu tô fazendo aqui pra vocês Mas é basicamente o seguinte Eu tô pegando, tô pondo esses pilares aqui Pra ser... pra ficar bonito, né? Não tem motivo pra mim, pô Esse é meio que uma das sustentações aqui da nossa casa E aqui, então, né? Vamos quebrar dois blocos aqui Eu não sei se eu aumento mais pro lado Aqui Deixa eu tampar isso daqui Deixa eu ter um bloco de terra aqui Bom, esse tem... tem 22 blocos de terra aqui no meu inventário Agora, né? Vou pegar aqui o bloco de terra E vamos tampar esses buracos d'água aqui Porque é perigoso eu cair aqui dentro E é perigoso começar a spawnar mobs aqui Ah, zumbi afogado, essas coisas É perigoso também eu cair aqui E não voltar mais, né? Então, é sempre bom tampar esse negócio aqui Vamos tampar tudo isso daqui, galera Agora Prontinho Já tampamos tudo isso daqui Agora aqui que nós já pôs meu cobosto Vamos pôr o pedregulho aqui ainda Cobostone, pedregulho, sei lá Fala aí como vocês quiserem Tô falando em inglês Atual eu falo o nome em português Mas enfim, né? Não importa isso O que importa é você saber O que significa cada palavra aí E se vocês não sabem É basicamente pedregulho É tudo igual Tudo mesmo nome É uma coisa Galera, eu vou pegar Eu acho que eu vou aumentar Um pouco mais essa frente aqui, galera Então eu vou abrir um buraco aqui Essa aqui vai ser a casa mais simples Eu acho que já todo mundo já fez Alguma vez na vida Pelo menos todo mundo que joga Minecraft Eu acho que já fez pelo menos uma vez na vida Que é uma casa na parede Meio que numa montanha Todo mundo já fez isso Com certeza, eu acho Porque é fácil E é bonito, né? Pelo menos Se você decorar a frente dela Se você não decorar a frente dela Claro que não vai ficar bonita Mas se você decorar Fica bonito Então De certa forma Com certeza é uma casa Que todo mundo já fez no Minecraft Pelo menos uma vez na vida, né, velho? Então vamos pegar aqui Essa tola de carvalho aqui Vamos pôr Vamos pôr aqui no lugar Do bloco de terra Assim, ó Deixar os itens que eu vou precisar aqui Pensando em fazer meio que uma janelinha assim Só que Agora eu não vou fazer de vidro, né? Porque até Porque eu não tenho Dá pra fazer vidro, né? Tem areia ali Nós roubamos a areia dali Do outro lado ali Tá vendo? Ali, ó Nós roubamos a areia ali Nossa, mano Que susto, mano Eu vi esse cavalo, mano Meu coração gelou Falei, tá, peguei Alguém entrou no meu mapa, mano Por causa que Eu vi a perna do cavalo, mano Parecia a perna de um player, mano Susto que eu levei agora, mano Mas enfim Pronto Aqui vai ter uma janelinha Tá Aqui do outro lado vai ser a mesma coisa Vai ter uma janelinha ali Tudo Vamos pôr aqui E vamos subir tudo isso daqui Quatro blocos pra cima Pra subir demais, hein, galera? Eu vou ter que precisar de pegar mais madeira Mas depois nem pegar mais Por enquanto Vamos deixar assim mesmo E aqui, como sempre Vamos pegar Vamos pôr cobostone Aqui embaixo Pedregulho Cobostone Sei lá, galera E não é isso Não é pra pôr madeira Vamos pegar aqui E vamos colocar Aqui E aqui Ok Agora aqui Nós vem E vamos pôr Aqui E agora Aqui Nós vamos quebrar isso daqui Quebrar isso daqui Tá Ok E vamos pôr aqui Tábuas de madeira Aqui De carvalho Aqui Aqui Ok Tá bom Tá bom assim Na minha opinião Eu acho que não tá bom ainda Porque eu não terminei, né Mas na minha opinião Vai ficar bom isso daqui Pôr aqui também Tá Ok Eita Aqui tá ficando bom E aqui em cima O que a gente vai fazer, né Põe mais madeira aqui Vamos subir lá em cima, né Pra ficar mais fácil A gente vem aqui, ó Já puxa tudo isso daqui, ó Galera Eu vou ver se eu acho mais madeira aqui Pra mim pegar E pra mim já Terminar de fazer Essa parte aqui Subir esses pilares aqui, né Galera Pra não ficar estranho Então, mas Enquanto eu pego Vou pegar madeira Já vou ter Coletar um pouco de areia Não vou coletar daqui não Senão vai abrir o buraco ali E ali tá com água E eu Não tô afim de tampar de novo Opa Ai, quase que eu caio ali dentro, hein Vamos passar aqui correndo Ok Deixa essa cana aí Não vai usar pelo menos agora Então vamos pegar A areia aqui, galera Minha pá até quebrou aqui Mas eu acho que 22 areias Tá bom Pra nós colocar elas Pra assar Enquanto a gente vai procurar Pegar madeira, galera Pra gente já ir fazendo vidro Pra gente colocar aqui Nas janelinhas Ali e tudo Vamos abrir aqui Meio que um buraco Aqui na parede E começa a chover, hein Galera Vamos abrir um buraco Aqui na parede Aqui dentro, galera Eu vou pôr alguma... Antes de eu pôr as coisinhas Eu penchei tudo isso daqui De madeira, galera Pra ficar aqui Não ficar aberto aqui Tá ligado Ok Ok E vamos pôr algumas tochas Aqui, galera Pra gente já dar uma iluminada aqui Vamos pegar essa daqui A fornalha E a crafting table Vamos pôr elas aqui no chão Vamos pôr elas aqui Viradas pra cá Vamos pôr uma aqui Vamos pôr outra aqui Aqui eu vou pegar O que eu vou fazer? E vou fazer outra espada Pra mim, né Porque eu vou precisar de espada Caso tenha algum mob lá fora Alguma coisa pra mim defender E aqui Eu vou deixar as areias Assando aqui, galera Pronto Enquanto eu vou lá Agora tá de noite Agora eu posso dormir Vou dormir aqui agora Pronto, galera Já dormi já Agora Eu vou atrás de pegar madeira Pronto, galera Eu acho que tá bom De madeira aqui Até porque eu não vou usar Tudo isso Não vou usar 36 madeiras Pelo menos não agora, galera E também eu acho que eu não vou terminar A casa nesse episódio É claro, né Vou terminar lá pra frente Porque Vai ter muita coisa pra mim fazer E agora tá ficando tarde, né E aqui então O que a gente vai fazer? Vai subir aqui, ó E vamos subir um bloco aqui pra cima, galera E aqui vai ser um Ai Tomei dano, galera Um comi aí pra regenerar Galera Eu tenho que estar cheio Cheio de comida Assim no meu inventário Eu tenho medo de morrer, tá ligado? Vamos pôr isso daqui aqui Aqui E aqui Pronto, galera Ok Aí, ó Tá, 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 tá Tá meio feinho Vamos ser sinceros Tá meio feinho Ainda a casa Mas depois, né Vai deixando mais bonito, galera O que que eu vou fazer então agora? Agora eu vou vir aqui na nossa crafting table Então vamos fazer algumas As paredes de pedregulho Vamos fazer Doze Tá bom, doze Vamos fazer Porta Porta Vamos fazer porta Tá de mais madeira Pra fazer a porta Porta Cara Eu sou do interior de São Paulo Pra quem não sabe Eu moro no interior de São Paulo E as pessoas Tem o costume de zoar Que não tem esse sotaque Me arrastado assim, né Porta Porteira E sinceramente Vocês querem saber a minha opinião? É verdade, hein, galera Porque teve um vídeo aí Que eu tava gravando Que eu falei Porta Não sei como vocês falam aí No estado de vocês Tem gente que fala Porta Porta Tá ligado? Pra gente Se a gente for parar pra ver Pra gente aqui Que é do interior de São Paulo Assim É estranho, tá ligado? Mas pra eles não Então Isso Daí eu acho que Não tem nada a ver Que não tem nada a ver Tá ligado? O jeito certo de se falar Ou o jeito errado Porque cada um tem um sotaque diferente Cada tipo de lugar Tem um sotaque diferente, né Onde eu tô indo, mano? Eu comecei a falar de Guarda Marjota falando de sotaque Continua, né? Cada lugar tem um sotaque diferente Então É normal que a pessoa fale diferente A pessoa acha estranho O outro jeito que a pessoa fala O O sotaque que a pessoa tem Tá ligado? Então Isso é normal Independente da pessoa Que o sotaque que a pessoa tem É importante ter respeito por ela Mas enfim, né? E é isso daí Galera Ficou estranho isso daqui, tá? Esse Esse pilar aí Que eu queria fazer aqui Então Vou Vou tirar Vou deixar sem mesmo O que eu posso fazer então, galera? Pra deixar um pouco mais bonitinho Isso daqui Eu não sei, galera Eu não sei E vamos Quebrar isso daqui, ó Ok Também vamos quebrar Isso daqui, galera Ok Tá bom Aí aqui, ó Vem aqui com Um bloco de madeira E aqui em cima Aqui em cima Põe bloco de madeira Pra gente Não deixar aberto Aqui do lado, sabe? Isso daqui eu vou Deixar maior Um vídeo mais pra frente, galera E eu vou aumentar Esse teto aqui, tá? Esse telhado aqui Tá bom, galera? Então Eu tô achando que tá ficando Meio que estranho Assim Só de Só de dois blocos Assim Aqui em cima, né? Então vamos aumentar Mais isso daqui Ok E aqui, né? Vamos Fazer meio que isso daqui Como se fosse Meio que uma casinha moderna Porque Algumas casas modernas Que eu faço Não é todas Eu ia falar a maioria Mas não Não é todas Eu tô mentindo Se faz isso Eu faço Um negócio Meio que assim Na frente Sabe? Porque eu acho Que deixa Parecendo uma casa moderna E o aspecto aqui Que eu quero passar Não é De uma casa moderna Galera Aqui nessa Nessa casa aqui Que a gente tá fazendo Mas vamos fazer Assim Por enquanto Depois a gente Arruma Depois quando a gente For fazer um telhadinho Assim mais bonitinho Eu não vou fazer o telhado Agora Senão o vídeo vai ficar longo Pra um caramba Por causa que a parte Mais chata De se fazer uma casa Com o telhado É fazer o telhado Certeza Na vida real Também deve ser A parte mais chata E mais demorada De se fazer E é o telhado Galera Eu odeio Construir telhado Em casa Mas o resultado Fica bom Tá ligado Da casa Se você fazer um telhadinho Galera Nossa Não Tá horrível Isso daqui Tá horrível Galera Isso daqui Essa casa aqui O que eu posso fazer Pra deixar ela mais bonitinha Eu vou tirar Esse pilar aqui Ah galera Eu vou tirar Esse pilar Tá horrível Com esse pilar Aqui Vamos tirar Esse daqui Tá ok Tiramos Vamos tirar Aquele outro ali também Porque esse daqui Não tá bom não Isso daqui Tá longe De ficar bom Galera Com esse pilar Assim pra frente Hum Tá horrível Tá ficando uma merda Uma bela de uma merda Galera Vamos pegar Esse daqui E vamos fazer O pilar aqui Aí Desse jeito aqui Tá vendo Galera Aqui do outro lado Vamos fazer a mesma coisa Pegar aqui Uma madeira De carvalho Vamos subir Vamos subir Até aqui em cima Ok galera Vamos descer aqui Vamos ver Como tá ficando Tá ficando bom até Esse jeito aqui Ficou bem melhor Agora Agora que nós Podemos tentar Arriscar aqui Pra ver se vai ficar Bom ou não Tá ficando um pouco melhor Mas não vai ficar desse jeito O resultado final aqui É só pra gente É só pra gente Dar uma Arrumada aqui Pelo menos nesse vídeo Que eu não quero fazer o telhado Galera Depois nem dá Vamos pegar esses Esses vidros aqui Galera Vamos dormir aqui Pelo menos galera Agora nós vem aqui E transforma esse vidro aqui Em painéis de vidro Tá bom 48 aí Tá bom Tá bom assim Não precisa ser muito não É eu gastei quase todo O meu vidro Só subiu 4 Fazendo painéis de vidro Então é claro que vai tá bom Tem que tá bom mesmo Vamos pôr aqui Pra gente não Pra gente Tampar a janelinha Aqui agora É mais pra frente A gente arruma É claro Que não vai ficar Tão feio assim E Agora falta Pô a porta A porta 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 Sei lá Eu não sei falar Porta Sem falar Porta Sem ter o sotaque Meu arrastado De porta Ok É aí ó galera Tá Tá horrível Essa merda Não Tá muito ruim Tá horrível Mas esse daqui É o resultado De agora Galera E galera Esse foi o vídeo aí Esse daqui Foi o nosso resultado Por hoje É claro É a parte 1 De construir na casa Nem vai deixar mais bonitinha Nossa base aqui Mas por hoje É só galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Galera Se gostou Por favor mesmo Deixa seu like Se inscreva no canal aí Que eu faço vídeos aí De Minecraft Você não conhece ainda Meu canal Chegou aqui Que o Youtube Te recomendou Por algum motivo Não sei porque Ele recomendaria o meu canal Por causa que eu acho Que ele não recomenda Mas enfim Se o Youtube Te recomendou aí Você tá vendo Por favor galera Se inscreva aí No canal Por favor Você que tá assistindo Se inscreva aí Eu faço vídeo De jogos aí Faço gameplay De Minecraft Podbreed Catbird De Sonic Que eu falei Que ia ser uma série Mas afinal Não acabou sendo uma série Porque eu tô com preguiça De chegar até o final Porque aquele dia Foi um saco E eu morri Quando eu cheguei lá Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Se gostou E é novo Se inscreva no canal Como eu falei antes Deixa seu like aí Compartilha o canal Com seus amigos Por favor mesmo Compartilha Vamos ajudar a gente A chegar a 50 inscritos Galera Por favor mesmo Então compartilha aí Tamo junto galera Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui o final Tamo junto Valeu Falou fui E tchau